Este é o toca-discos da Pioneer DJ, o PLX1000. Ele tem quase 14 kg, tem torque de 4.5 kg, que é 3 vezes superior a um dos seus principais concorrentes. Ele é Direct Drive, equipamento profissional. On-Off servirá para ligar ou desligar o equipamento enquanto ele estiver ligado à rede elétrica. Start-Stop fará com que o prato siga ou pare. 33-45 servirá para alterar a velocidade do disco em rotações por minuto. Se o disco não tem o encaixe normal padrão, você tem um encaixe que vem junto com o equipamento que vai permitir utilizar outro formato. O encaixe de agulha serve para você transportar o toca-discos com a agulha aqui dentro, ou você pode, enquanto estiver tocando com uma agulha, ter outra de reserva. O braço é em S. O dispositivo para encaixe do shell, da cápsula, é padrão, portanto você pode utilizar do fabricante que desejar, no âmbito profissional. Tem a torre, anti-skating, o peso, o contrapeso. Tempo vai fazer com que o toca-discos seja acionado de modo que o prato tenha acréscimos de 8% ou diminuição de 8%. Fará com que você altere a velocidade da música. Você também pode atuar em 16% para cima ou para baixo. 50% para cima ou para baixo. Note que o estroboscópio é uma ação bastante interessante para você verificar se quando acionar o pitch para cima ou para baixo, o prato está respondendo de maneira correta. Enquanto o pitch está no zero, o estroboscópio nos mostra que a bolinha principal, que seria a segunda de acordo com a legenda, destacada como zero, está parada. Se eu mover para 7.2, conforme a legenda é a quarta bolinha, ela vai ficar parada. Se eu diminuir para 3.3%, quem vai parar agora é a primeira linha de bolinhas e assim eu consigo verificar se o meu tempo, se o meu pitch está atuando corretamente. Você também tem a luz para iluminar o suco do disco e um prato que pode ser retirado para que você possa fazer a limpeza adequada ou, claro, verificar a energia do equipamento em 110, 120 ou 220, 240 volts. PLX1000, Pioneer DJ. PLX1000, Pioneer DJ.